A partir de agora você acompanha a cobertura do carnaval aqui na Visconde do Rio Claro pelo portal JC. E nessa abertura do carnaval da Capital da Alegria, a primeira autoridade que a gente já encontra aqui na Passarela do Samba, a vice-prefeita Olga Salomão. Desde as 20 horas, hein? Porque eu venho e compro horário. Quer dizer, horário é horário, né? Horário é horário, até pra folia, né? Não pode deixar. Pois é, e o que a vice-prefeita tem pra dizer do carnaval de Rio Claro começando com toda a alegria? Porque a Passarela já tá lotada, né? Olha, eu... o carnaval de Rio Claro há muitos anos ele é muito bom. Eu, olha, quando me mudei pra Rio Claro em 79, eu cheguei aqui e tava tendo carnaval. Foi uma coisa muito bonita que eu assisti e que eu já me apaixonei pelo carnaval. E a partir daí já comecei a sair na Gracifes, né? Entrei. Portanto, você vê, não é... São poucas cidades do porte de Rio Claro que tem tantas escolas de samba e tem uma população organizada, que se organiza pro carnaval. Você tá no alto que tem a vida com uma alegria Não tem que ser um dia, não é... Fora da sua folia, na camisinha, não é... Eu, olha, eu, 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 eu só pra ele, eu, 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 eu... É prevenção, é milhares de graça Renê, depois dessa semana de surpresas, imprevistos, um pouco conturbada, qual que são as expectativas pra esse carnaval? Pois é, Fabiola, depois de toda a boataria e de todo o nervosismo que a gente passou durante a semana, tá aí, ó, tá aí o carnaval. Visualmente tá muito bonito, tá mais bonito até do que o ano passado em matéria de visual, né? E tamo aí começando. Hoje, os blocos, amanhã, as escolas de samba. E vamos lá, vamos em frente. E como é que é, pra explicar a evolução, né? E vamos lá, vamos em frente. Bom, e agora a autoridade principal aqui na Avenida, na Passarela do Samba. Primeira noite, o start foi dado, tudo resolvido. Boa noite, prefeito. Boa noite a toda a população de Rio Claro, né? Por mais esse evento, que é o Jornal Cidade Rio Claro, está cobrindo aqui na Avenida. A gente fica muito satisfeito com a montagem do Cabarote, com o Grupo JC, vindo participar e incentivar cada vez mais essa maior festa popular do mundo, do Brasil e de Rio Claro. Exatamente, né? Nós somos considerados aí a capital da alegria, haja vista tantas pessoas vindo de cidades vizinhas pra participarem aí das nossas escolas. A gente está no Rio Claro, né? A gente está no Rio Claro, né? A gente está no Rio Claro, né? E a gente está no Rio Claro, né? E levantando o acelerão, até morrer a princesa, e sacudindo toda a senhora. E com o processo de desaleta, o processo de jogo, eu não aceito esse grande amor. Aquele do povo, esse é todo o tempo, a império do santo, a império do santo, a império do santo, a império do santo, a império do santo. Aquele do povo, esse é todo o tempo, a império do santo, 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 a imp O peito é o tanto lindo, mas o sobe com o forte, e o forte de coração. Dei a cabeça da cita, fez o nosso amante. Como segurando pelo rio, vem a mensagem da tua cidade. O cirico chegou, na sua voz e na cerveja, a nossa voz onde. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?